A foi indecisão bênção, bacazal, sexo, anessa, papa condena ideologia inflexível. Papa Francisco alerta contra a posição ideologia flexível, nebebele impede igreja, rodeharê ba realidade, nebe avança. Papa Hato declaração, né, ha foi infosai declaração, com a abenção, bacazal, sexo, anessa, também decisão, né, é tão condenação, russi, conservador, sira. Estamos atentos, o fisismo... Maita Matamoriz, no cuidado na fatiga, o de contraposição ideológico, nebe firme. Nebe dalabarac, irracarac, atua ketak, ita, o ser realidade, no rapara, ita, atulalboem. Ci separa da realidade e ci impedisce de caminare. E aqui em Tenei, Papa menciona debate contínuo entre progressista no conservador, sira, a fontina, né, nulo, concílio, vaticano segundo, rode introduz a igreja e o mundo moderno. E a segunda, né, Papa aprova a segunda decisão, quando o padre, siro, bele, fo, benção, bacazal, siro, sexo, anessa, maibê, decisão, né, la, significa catac, casal, sexo, anessa, bele, simo, sacramento, caben, tam, ba igreja católica, defende catac, aceita deit, casamento, entre feto, no mané, tur, doutrina, igreja, né. Decisao, nusipapa, conaba, benção, bacazal, siro, né, halo, ema, barac, simo, maibê, conservador, siro, hatete, decisão, idane, bele, halo, igreja, naktoko, non, naktsobu. Desde cardeal, siro, hile, papa, francisco, iatina, sanulo, liu, ba, bispo, roma, né, coco, atu, halo, igreja, simu, liu, tan, ema, sirane, ve, sente excluído, husi, igreja, hanessa, membro, comunidade, LGBT, maibê, lamuda, parte, idê husi, igreja, né, hanoring, conaba, asunto, moral, siro.